Tricolor Editora Terra, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem e com saúde. Giro o resenha no ar para trazer para vocês informações da escalação do Fluminense para a partida de hoje. O Abel fez mudanças e mudanças consideráveis no time. Fizemos um pós-jogo ontem onde tínhamos informação de que no treinamento de segunda-feira o Abel tinha testado o esquema de segunda e terça com três zagueiros. Falamos da possibilidade de ele entrar com quatro jogadores, com uma linha de quatro, mais num 4-1, 4-1. E hoje, Vitor Lessa, da Rádio Globo, a Rádio Globo e o GE, divulgaram a provável escalação do Fluminense. É essa que vocês estão vendo aí. Essa escalação que vocês estão vendo aí em cima. E temos novidades, como vocês podem ver. Fluminense, aparentemente, jogará num 4-4-2 ou num 4-1, 4-1. Com o Fábio no gol, como vocês estão vendo. Calegari, Manuel, David Baraz e Cris Silva. Aí o Felipe Melo mais avançado, num 4-1, 4-1, ele vai jogar mais avançado. Se for também um 4-4-2, ele joga na primeira volância. Aberto, Iago, que é mais uma novidade. Com o André e o Ganso, que talvez seja a grande novidade nessa escalação, um pouco mais avançado na criação das jogadas. Provavelmente, esse cinturão de três jogadores, que foi a escalação que a gente, inclusive, defendeu, vai dar mais liberdade para o Ganso poder pensar o jogo na frente. Aí sim, na minha opinião, mais uma falha, uma insistência com o William Bigode e Cano. Eu acho que, para ficar meio perfeito, era o Arias ali no lugar do Bigode. Mas o Abel entrou com o Bigode, com o Cano. Vou nem reclamar muito disso, porque só dele conseguir, dele pensar e colocar o Ganso como titular, eu acho que já é um alento, né? Colocar, fazer o basicão da linha de quatro, tentar povoar o meio de campo, já é algo que a gente tem que dar uma aliviada, né? Tipo assim, a gente dá uma respirada, porque, pelo menos, o Fluminense não vai ficar tão exposto. E, se não jogar com as linhas tão recuadas, que é a nossa preocupação inicial, tem como competir com o Flamengo. Agora, se pegar esse 4 contra 2, recuar demais as linhas, aí a gente vai sofrer novamente. Então, minha expectativa é para que o Ganso não recua tanto, e o Bigode e o Cano sempre estejam dando uma opção, embora eu acho que o Arias teria sido uma opção melhor no lugar do Bigode. Tem o Luiz Henrique com a possibilidade de jogar, ainda não sabemos se vai estar disponível no banco, mas essa vai ser a provável escalação do Fluminense. Eu acho que dá um alento, é um padrão de qualidade muito grande, você ter a volta do Iago, e ter a volta, principalmente, e ter a chance dada ao Ganso como titular, acho que é um alento. Cresciva na lateral esquerda, acho que é porque não tem muito o que fazer, mesmo embora eu colocaria o Marlon, e na lateral direita eu não entraria com o Calegari, acho que o Calegari está muito mal, mas aí seriam modificações muito radicais, e eu entendo o Abel nesse ponto, mas só de ter o Iago de volta, para fazer aquela recomposição defensiva rápida que a gente precisa. E o Ganso para servir, cara, já dá um alívio, não sei para vocês, mas a mim, muito grande. Então comenta aí embaixo, comenta o que vocês acharam dessa modificação, dessa entrada do Ganso no time, da volta do Iago, o que vocês acharam aí? Já estão um pouquinho mais otimistas? Já estão um pouquinho mais... Mas calmos, vai dar fusão, galera, vai por mim, a gente vai ser campeão. Hoje eu acredito que vai ser um empate, e no sábado a gente vai ganhar deles. No sábado a gente vai meter 3x1 neles, escuta o que eu estou falando. Saudações tricolores. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o like, não deixe de fazer isso, que isso aí, cara, dá uma ajuda espetacular ao canal, valeu? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.